Música 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 Mas que f*** Música Brasil Música 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 Onde que eu to? Música 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 Olá meus amiguinhos, isso é eu Bob Esponja E hoje meus amiguinhos estamos aqui no GTA 5 Com mods, muito legal, muito da hora Uhul E hoje meus amiguinhos estão aqui com o meu amigão Patrick Também com o nosso novo amigão Aqui da Ganga Menobobo, o Sully do Monstros S.A. Eu! E ele também, o bichão ruim, o monstro de tinta, o Bendy Au, 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 au É, também tem essa aí que é a Alice Angel, essa aí o bichão é louca mesmo, a Alice Eu não vou acabar presa porque eu sou rica Nossa, temos o seu serigueijo hoje também Olá, eu gosto de dinheiro Uhul, nosso amigão Boris O melhor do mundo, obrigado meu Deus E por último, não menos importante, o nosso amigão O Lula Molusco, não é mesmo o Lulinha? Cavalo, ele gosta Ai, ai, meu carrinho aqui, meu burgerzinho Com licença aí gente, que o Bob Esponja tá sem limite Aqui a gente já vai... Não, não, calma! Eita! Não! É, é, tá tudo bem gente, tá tudo bem, tá tudo bem Deixa eu entrar aqui no meu carro de novo Aê, beleza Bom, como eu tava dizendo O Bob Esponja aqui tá sem limite Com esse carrinho aqui, eu pego e me vou Olha o turbo! A velocidade pura não! Ah, é só matar o band-aid tá de boa Beleza, meus amigos, eu tenho que encontrar o seu serigueijo Ele falou que já tá por aqui mais ou menos Tá, deixa eu ver, seu serigueijo Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, calma, vamos estacionar aqui direitinho Calma Ai, que bonitinho, uau, uau Pera aí seu serigueijo, já volta aí, hein? Oi, uau Olha só que bonitinho esse uau, uau Olha aí Ah, e aí seu serigueijo Tudo bem com você, hein? Que que é isso? Seu serigueijo, você tá segurando uma arma, seu serigueijo Eu sou trabalhador, você é povinho Ah, não, pra proteção, então tá bom Quer se proteger do plank, então tá bom Entra aí seu serigueijo Ah, beleza Olha seu serigueijo, era esse ali que tava incomandando antes Então só pra ficar esperto, ó Só pra ficar esperto, hein, seu serigueijo Eu quero saber, você não tem medo assim de pegar a estrada Né, você tá bem de boa Porque eu não sei dirigir seu serigueijo Eu não sei dirigir seu serigueijo Ai, o que que tá acontecendo? Eu não tô enxergando nada Mas tem esse botão aqui Calma, calma Tem esse botão aqui que me ensinaram que se eu apertar esse botãozinho aqui, ó A gente vai mais rápido Uau Seu serigueijo É emocionante, não é? Para tentar me matar É, o que que você tá fazendo com esse celular aí, hein? Hein? O que que você tá fazendo com esse celular aí, hein? Eu quero saber o que você tá fazendo com esse celular, hein? Que que é? Tá com medinho, é? Acho bom mesmo Olha lá seu serigueijo É o relâmpago barquinhos Vamos lá, vamos lá Vem cá, 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 vem cá Volta não! Ah! Ele me atropelou seu serigueijo Ele parou, ele parou, ele parou, ele parou Vem cá, hein? Lampago barquinhos Eu tô louco pra andar com você Vem cá, hein? Ô, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, isso Para aí Ô, com licença aí Presta seu carrinho Que eu quero dar uma volta, tá? Vem, vem seu serigueijo Deixa eu ver seu serigueijo Mas serigueijo Eu sei que você tá precisando de um dinheiro aí Que a graninha tá curta Então chega aí seu serigueijo Que a gente vai precisar fazer um esquema aqui, hein? Vamos lá seu serigueijo Vamos entrando aqui É... A loja tá fechada Dinheiro Dinheiro É, meus amigos Tô acompanhando aqui uma perseguição E eu tô com o meu golzinho O meu golzinho quadrado Show de bola Mas porque a gente tem uma missão, meus amigos A gente tem que achar Alguns amigos aqui da nossa ganga Mãe do Bobo Porque parece, meus amiguinhos Que o monstro de tinta Tá pela favela E tá atacando geral lá O Bane Olha aí Capotou o Corsa E o primeiro que a gente vai pegar aqui É, claro, o nosso amiguinho Banezinho Fofinho E aí, Bane Tudo bem de boa Beleza, Bane Entra aí Que tem mais gente aí pra gente pegar Precisamos de toda ajuda possível, Bane Tem medo De carro E alguém que não sabe dirigir Uou Beleza, aí pra cá Tá o nosso amigão Lula Molusco Aí, Lula Molusco Qual é que é, meu amigão Chegando, chegando, chegando Entra aí, meu amigão Não tem problema Esse carro só tem duas portas Tá, não tem problema Eu vou comprar um carro O carro Do Scooby-Doo Beleza Eu tô cheio do dinheiro Mas, meus amiguinhos Como eu estava falando pra vocês Tá bom Nossa, coitado Do Lula Molusco Cabeça dele Fica toda chatada Ali dentro do carro A gente tem mais amiguinhos Pra ajudar Que, olha só A gente tá com o Banezinho E com o Lula Molusco Nossa, que legal Espero que vocês estejam preparados Meus amiguinhos Porque agora a gente vai fazer aquela coisa muito da hora Que é soltar o nitro Beleza, meus amiguinhos O próximo que a gente vai pegar É o Boris e o Patrick Parece que eles estão por aqui Eu não sei Ah Peraí, peraí, peraí Que que é isso? Naná, naná, naná Ai, velho, meu amor O que, o que, o que, o que Eu quero te dizer Fala que eu te amo E não vivo sem você Você não ia me não O Patrick Sensualizando Que que é isso, Patrick? Naná, vai, 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 vai Acabou isso aí Acabou isso aí Isso mesmo Larga esse violão aí Que eu, olha Eu não tô afim de conversa, hein Complicou Beleza, já que vocês já desceram aí Já pararam com essa porcaria aí Que vocês estão fazendo Tá, beleza Já que vocês já pararam Com isso aí que vocês estavam fazendo Gente, a gente precisa ajudar aqui Os nossos amiguinhos Bendy aí O Bendyzinho Querido, fofinho E o Boris Porque, nossa O monstro de tinta Tá atacando geral lá A gente tem que achar mais gente Ainda pra ajudar Porque o negócio é tenso Então vamos lá, gente Vamos lá Entra, 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 entra Tá, beleza Pessoal, é por aqui, tá Então vamos lá É, aqui, ó Já tá entrando aqui na favela Me falaram que a gente estava aqui de boa Só curtindo Esperando a gente chegar Estão bem escondidos aqui Mas o que que é isso Ó o Suny aí Fazendo exercício Seu seriguejo Completamente louquinho Nas ideias Olha lá, ó Ê Tá pra dentro da grama Seu seriguejo Você bebeu seu serigueijo E você, Sully? Fora do chão! Tá, já que tá todo mundo reunido aqui Não, pera aí, vamos ali no chafariz que vai ficar mais bonitinho Vocês são devagar, hein? Nossa Tá, mas dizia eu, meus amiguinhos Que tem um bichão que tá por aqui A gente tem que ajudar os nossos amiguinhos aqui da favela Porque o bichão é muito louco E tem mais gente com ele Então vamos lá, meus amiguinhos Vamos caçar ele Eu tenho que reunir Todos os meus discípulos Para acabar Com aquela esponja E aqui Me parece ser um bom lugar Ah, quebra-mola Aqui é um bom lugar Venha, esponjinha Que eu vou pegar você Ah, parece que eles estão por aqui Ah, tá ali, ó Tá ali a galera toda Eu vou pegar vocês Só espero, só espero um pouquinho Que eu vou pegar vocês Vem, gente Vem, gente Já vem Tem até o ranking hug Sai pra lá É, chute a soco Vem, só vem Só vem, hein Ó, gente Eu tô sozinho aqui, gente Tô aqui na quadra de casquete Vem me ajudar Ai Levei um empurradão aqui Vem, gente Vem me ajudar Au Ai, ai, ai O hug hug aí Já saiu Vamos, gente Ajuda aí Ajuda Errou Eita, é isso aí Lula Molusco Vai, gente Vai, gente Olha esse angel aí Vamos Errou Vagabundo Bicho feio Aquele que deu um susto na gente Sai, vai, vai E tem o Patrick Bendy Só olhando, hein E quem disse Que isso é problema meu Toma, era esse angel Levou, hein Você Você também Levou Toma Vai, vai Lula Molusco Nossa, Lula Molusco Nossa Você não vai Matendo barra Vem com Lula Molusco Sai fora Sai fora O Bendy já foi pra bala E o Bendy já foi pra bala Vai Vai Toma, toma 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 Isso, sai ali E é isso aí O dia foi salvo Ô, seu policial A gente ajudou Que é Ô Ei Vamos, vamos, vamos Gente Que agora os homens Estão na nossa cola Foge, foge, foge Ah, não Tem muito trânsito Eu quero voar aqui, gente Ai Não Uh Au É Suave E eu tô de bigode De 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri